Hoje é um dia de alegria, foi assinada a ordem de serviço da reforma do PSF1. Então ali é uma obra, um espaço que nós, há dois anos atrás, pelo pedido dos próprios funcionários, que estavam em um lugar insalubre para trabalhar, e nós corremos atrás. Fizemos o projeto para a reforma e ampliação. Fomos atrás, toda aquela morosidade de aprovação na vigilância, processo licitatório, e graças a Deus foi concluído, e hoje foi dada a ordem de serviço. Na próxima segunda-feira, a empresa já vai estar mobilizando a equipe para começar essa obra e logo, logo será entregue. Então assim, a gente agradece todas as secretarias envolvidas que trabalharam, a Secretaria de Saúde, em especial nosso secretário Domingos, que corremos atrás e está acontecendo. E a população de Alto Garças, para ficar tranquila, que logo, logo essa obra será entregue, nós estaremos lá inaugurando essa reforma, um espaço todo adequado, não só para os funcionários trabalhar num ambiente seguro, um ambiente confortável, como também para os usuários, a nossa população que está lá todos os dias, indo no PSF, com um espaço adequado, um espaço, eu falo que o prédio é antigo, então tinha várias situações ali que não agradavam. E agora, logo, logo estará lá, tenho certeza, com uma obra linda para a nossa população de Alto Garças. Bom, a gente sabe que obras podem haver imprevistos, mas a gente sabe que a empresa costuma trabalhar com prazos. O início, o que a empresa já trouxe para a administração? Então, a obra, eles já falaram que em prazos de três meses estariam entregando. Nós ficamos muito felizes, porque a gente sabe que a reforma tem que desmanchar para fazer, diferente de uma construção. Mas a empresa é uma empresa nova, a primeira obra aqui no município de Alto Garças é de Cuiabá, e eles estão empenhados de vir e fazer. E nós, claro, quanto antes ficar pronto para o município, para a nossa população, é melhor. Então, a gente está torcendo aí que eles cumpram esse prazo de três meses e entregue essa obra totalmente concluída. Então, a gente está torcendo aí que eles cumpram esse prazo de três meses. Então, a gente está torcendo aí que eles cumpram esse prazo de três meses.